Francisco foi esse cristão, não apenas da palavra, aliás, na palavra ele pouco falou, os discursos dele eram discursos muito curtos, ele temia que o intelectualismo nos tirasse exatamente da vivência, do expressar o amor nas menores atitudes do dia a dia. Então, por isso que tudo para Francisco era bênção, e esta bênção que eu humildemente quero compartilhar com todos os nossos ouvintes, seja lá como cada um esteja, a dificuldade que cada um esteja passando, o desafio, o sofrimento, a dor, a angústia, o desespero ou o vazio. Francisco traz essa bênção e ele diz, vou repetir as palavras dele, o Senhor te abençoe e guarde, e mostre a sua face e tenha misericórdia de ti. Volva para ti o seu olhar e te dê a sua paz. É assim, Senhor.